Arema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Atenção para o top de 5 segundos. Atenção para o top de 5 segundos. Para a gente. Atenção para a gente. Atenção para a gente. Bala no céu. Como esse livro. Bala no céu. Beleza minha gente, muito boa tarde, grande abraço para você que está nos acompanhando, nos prestigiando, sejam muito bem-vindos, você minha amiga, você meu amigo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, 15 horas e 35 minutinhos, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, minha gente, hoje dia 19, dia do índio hoje, 19 de abril de 2021, hoje é dia do índio, amanhã 20, aí 21 tem que tirar dentes, feriado aí pessoal, chegando aí, não sei, teve tanto feriado aí, governo do estado deu feriado, prefeitura não deu, tem uma confusão danada, vamos aproveitar o feriado, dia 21 e 23 eu não apareço por aqui porque é feriado, vamos fazer trilha que é mais bacana, mas gente, olha só, dia 19 hoje então, 19 de abril, dia do índio, estou recebendo aqui minha amiga, minha vizinha, Núbia Muniz, naquela série de entrevistas que nós estamos fazendo com mulheres, donas de seus destinos, empresárias, que tem uma atividade comercial bacana, para você que está chegando hoje, eu quero destacar que a pegada é a seguinte, mês de março, dia 8 de março, dia internacional da mulher, e aí eu fiz uma seleção de mulheres para receber aqui no programa, para ouvi-las, e geralmente mulheres que não estão sempre dando entrevista, mulheres que nem sempre estão na mídia no sentido de estar assim falando alguma coisa, geralmente elas estão na mídia e em suas redes sociais, como a minha Núbia, por exemplo, minha amiga Núbia, por exemplo, que é super ativa em suas redes sociais, e tantas outras que nós recebemos aqui por conta de suas atividades profissionais, etc e tal, eu fiz uma seleção de meninas para estar aqui conosco, mulheres de todos os matizes, atividades, etc, da política, prestadores de serviço, e aí, cara, faltou dias em março, faltou, março tinha que ter, eu acho que uns 230 dias para a gente conseguir receber a mulherada toda aqui, falei, não, vamos estender essa homenagem às mulheres para o mês de abril, e pelo que eu estou vendo, eu vou ter que entrar por maio também, homenageando as meninas, elas merecem, né, eu costumo sempre dizer que não fossem as mulheres, eu não estaria aqui, primeiro que eu sou filho de uma mulher, né, e segundo que se por acaso eu chegasse aqui e não encontrasse as mulheres, eu ia pedir para voltar, porque um mundo sem as mulheres não teria graça nenhuma, e você que acha que isso é machismo, desculpa, eu vou continuar achando assim dessa maneira, ainda bem que nós vivemos num país democrático, né, mas nós temos aí as mulheres com sua beleza, sua sensibilidade, a sua forma de ver o mundo para dar equilíbrio à nossa sociedade, e vamos falar um pouquinho também da atividade profissional da minha amiga Núbia, né, e tal, e o olhar dela para tudo que nós, vamos conversar aqui nesta tarde, né, então me permitam, não, já compartilhei aqui no meu Facebook, agora falta você compartilhar no seu, que você está querendo ver como é que faz essa pegada aí, volta lá no seu WhatsApp, né, minha gente, então muito obrigado a todos vocês, galera que me acompanha pelo radinho, já estamos com imagens aqui do estúdio para você conseguir acompanhar o programa Flávio Azevedo dessa tarde, viu, como é que faz para selecionar aqui o meu, seleciona ele aí, copiar, copiado, agora você vai lá na sua timeline do seu Facebook e digita aí, é só colar agora, digita em colar, ainda tem isso gente, ainda tem, assim, aula ao vivo, né, de gestão de redes sociais aqui, é, foi, aê, beleza, então é isso minha gente, então nós estamos recebendo aqui a minha amiga Núbia, né, você pode, você tira o som e para você acompanhar também os comentários, de repente você quer acompanhar a galera que está aí prestigiando, deixa eu lembrar aqui para você que está ligado no nosso programa, que, é, o nosso programa vai ao ar com apoio da Clínica Viver Med, um grande abraço aí para a galera da Clínica Viver Med, a Conect Internet, alô meu amigo Felipe, aliás, hoje eu estive com o meu amigo Felipe, é, lá na Conect Internet, juntamente com o Juan, grande abraço, batendo um papo lá sobre turismo, investimento nessas áreas, nessa área aí, né, que a gente tem trabalhado também, flor do amanhecer, com o mando lá do meu amigo Doutor Nogueira, grande abraço para ele, é parceiro nosso aqui também, Drogarias Viva Mais, alô, meu amigo Laerte, lá do centro de Rio Bonito, antiga farmácia Dois Irmãos, né, que agora é Drogaria Viva Mais, é, Eloi Contábil, minha amiga Joyce, meu amigo Zé Américo, grande abraço, beleza animal, banho e tosa, a minha amiga Marcela esteve aqui no nosso programa também, foi um sucesso, foi bem bacana ela falando aqui da sua atividade e numa pegada dessa também, de entrevistarmos as mulheres aí, que se destacam, né, Viva Assistencial, parceiro nosso aqui também, um abraço aí para a galera da Viva Assistencial, Rocha Numismática, meu amigo Felipe Rocha, grande abraço aí para o Felipe, Baeta Gás, alô meu amigo Henrique, grande abraço para você irmão, tudo de bom, lá na Baeta Gás, ligou, pediu, entregou, e o Henrique é rápido nessa entrega, pelo menos lá em casa ele chega rapidinho, 3634, 1048, ligou, pediu, entregou, Fabinho Lava Jato, grande abraço para o meu amigo Fabinho, lá no centro de Rio Bonito, dando sempre aquele brilho no carro da gente, e o meu amigo Anderson Barreto, lá na AB Barbearia, sempre fazendo a cabeça da galera, né, no centro de Rio Bonito, lá na Travessa Alexandre Ferreira, no centro da cidade, são nossos parceiros, e hoje nós temos uma parceria especial aqui, que é, como é que é o nome lá do estabelecimento? Núbia Muniz, olha aí que legal, tem o nome dela, tem o programa Flávia Azevedo, e lá tem o espaço Núbia Muniz, encerrou o assunto, não tem mais o que perguntar, é só chegar e encontrar, né, hoje a gente teve que fazer um ofício em oito vias, né, para poder receber as autorizações todas para ela estar aqui conosco, mas tramitou tudo numa boa, a patroa dela liberou, foi tranquilo, Núbia, boa tarde para você, prazer recebê-la, fala bem pertinho do microfone, muito obrigado pela sua audiência aqui, eu estou tentando uma entrevista com meu amigo Janderson, tem uns oito anos, né, não consigo entrevistar Janderson, trouxe a irmã dele e agora, vamos ver o que ele vai dizer, hoje de manhã eu estive com Janderson numa reunião nossa, eu falei, Janderson, eu estou entrevistando sua irmã, hoje você não consegui entrevistar ainda, isso porque você é meu amigo, hein, mas vai chegar essa hora, eu tenho fé em Deus que vai chegar, vai chegar essa hora, Núbia, obrigado minha amiga pela sua visita aqui, seja muito bem-vinda, fala um pouquinho aí do espaço Núbia Muniz. Nós estamos lá, há quase, há mais de 20 anos, comecei com 15 anos de idade, com muito carinho e estamos lá embelezando, cuidando, com muito carinho e amor de amigas, clientes que fidelizam, né, tenho lá pessoas que estão comigo desde quando eu comecei com 15 anos, comecei lá na varanda da minha mãe e percorremos já um longo caminho, né, uma longa estrada, com cursos, nesse período eu fiz minha faculdade, fiz pedagogia, fiz minhas pós-graduações na minha área de pedagogia e me aperfeiçoei também na área da estética, que foi por amor e estamos aí embelezando, cuidando e a gente está aqui, tudo com muito carinho. Aí aquela grande pergunta, né, você falou aí da pedagogia, das pós-graduações, da faculdade, eu lembro disso, né, e lembro de Núbia muito novinha, estudando, né, e tal, e aí, como é que foi hoje a sua atividade principal, a estética, né, o seu espaço, o seu salão, como é que foi tomar a decisão de para onde ir, que direção tomar, como é que foi isso, fala para a gente dessa escolha de Sofia, digamos assim, né. A pedagogia veio de muito novinha, as minhas brincadeiras eram dando aulinha para as crianças mais novas da rua, sempre as minhas brincadeiras eram assim. Aí eu fiz formação de professor e com certeza eu seguiria esse ramo de pedagogia. Concluí pedagogia, fiz minhas duas pós de pedagogia, gestão e pedagogia empresarial. E como eu comecei a fazer unha já para ajudar no sustento da casa, do meu próprio sustento, a gente veio de família humilde, você sabe disso, a gente ajudava a mamãe sempre, eu e meu irmão desde pequeno em casa, e eu comecei a fazer unha para isso e comecei a amar também. E eu não fiz curso para fazer unha, eu aprendi fazendo e por isso eu continuei fazendo. Com 20 anos eu comecei a trabalhar em uma loja de departamentos na cidade e vi que meu lugar não era ali. Com 6 meses eu cresci lá na loja, fiz também, dei o meu melhor lá e fiquei 2 anos nessa loja, cresci muito nessa loja, mas não era o meu lugar lá, eu tinha que voltar a fazer unha. Então nesse tempo lá da loja você parou com a atividade? Eu fiquei, durante um tempo eu fiquei lá e fazendo unha, mas como eu cresci muito rápido lá na loja, eu comecei a cansar muito, eu tive que parar. Quando eu parei lá, eu retornei para a unha e aí engatei, comecei na estética, comecei a fazer meus cursos, depilação, você volta com o olhar de profissionalizar realmente e se tornar especialista naquele negócio. Sim, aí fiz curso de depilação, polologia, estética facial e por fim engatei no alongamento que eu me achei. Alongamento de unhas, tá galera? E já já nós vamos falar sobre esse tal alongamento de unhas aí. E a febre, né? É, recentemente eu estava aqui recebendo alguém que tratou desse tema e na hora que falou o assunto explodiu, né? Teve comentário pra caramba em relação a esse tema e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão aí também. Você fala de começar com 15 anos de cliente que você tem desde esse tempo, né? Então já temos aí outros 15, alguns anos de... Sim, eu tenho 36 anos, hoje não tem problema em falar de idade. Tem 20 anos. Mais de 21 anos. 21 anos, né? 21 anos. Aquilo, e assim, começa também como uma curiosidade porque você queria fazer sua unha e aí não... Tem essas histórias, né? Não, não tinha grana pra fazer minha unha, comecei, aí fiz de uma amiga e a amiga indicou da outra amiga. É mais ou menos essa pegada também. Ou começa efetivamente, apesar dos seus 15 anos, já com uma ideia também de profissionalizar, como é que foi isso? É, eu comecei a fazer dentro de casa, dentro de casa da minha mãe, né? Aí ficava, começou no quintal e foi expandindo dentro, ali na rua, de casa e cresceu. E cresceu. Foi assim. Caramba, caramba. As histórias pra contar em relação a ser lida com pessoas, né? Sim. E dizem que a barbearia e o salão de beleza... Eu já conversava com o meu amigo Anderson Barreto sobre isso. Ele tava dizendo, Flávia, que a gente é uma espécie de pastor, psicólogo, missionário, né? Padre, de tudo pouco, a gente escuta as histórias, né? É mais ou menos isso também. É, eu costumo dizer que eu quase não vou na rua, né? Eu não tenho tempo de ir na rua. A rua vai até você. Vem até mim. Eu, como eu não tenho um hábito de ir na rua, as pessoas trazem as notícias. Eu não sei como, eu não tenho como ir, eu quase não tenho tempo de ir na rua. O que eu fico sabendo é quem vem pra mim trazer, né? E é realmente isso. A gente não pode nem absorver tudo porque é tudo. A gente ouve de tudo, fica sabendo de tudo e acaba aconselhando um, outro. E a gente que tem uma criação cristã, né? A gente tem que, não, é, ora, né? Pede a Deus. É, não, fica tranquila. Deus vai te ajudar porque senão você... Agora me diz um negócio. E na hora que você precisa ir nesse confessionário, como é que faz, né? Porque eu estava brincando com o Anderson Barreto, né? Meu amigo e tal, barbeiro. E ele estava contando isso. Eu falei, Anderson, e na hora que você está com o coração cheio, precisando desabafar, Você vai aqui, você vai no barbeiro também? Como é que você faz, meu amigo? Então, a gente tem uma amiga, a gente tem com quem conversar, né? Sempre tem, sempre tem. A gente fecha a porta do quarto, né? A gente tem onde ir. Legal, legal. Então, gente, pra você que está chegando agora, nós estamos recebendo aqui minha amiga Núbia Muniz numa conversa aqui sobre, naquela série de entrevista do papel das mulheres e é claro que a gente aproveita pra falar um pouco da pegada profissional dessas mulheres. E assim, essa coisa do público sempre esteve muito perto de você, né, Núbia? Porque nesse tempo que você trabalhou na loja lá que você está dizendo, também era lidando com o público, né? Sim, lidando com o público. Eu comecei na sapataria e dentro de seis meses eu fui para o escritório da loja, fui para a tesouraria e foi tudo muito rápido. coisas que não vai para a tesouraria em menos de dois anos e com seis meses eu estava na tesouraria por causa da comunicação, né? Eu gosto de lidar com pessoas. E você acha que essa pegada de... Esse talento que você tem de absorver de repente o problema do outro e conseguir conversar, dialogar, talvez tenha sido o que levou você a subir tão rapidamente na empresa? Acho que sim, acho que sim. Conversar, lidar com as pessoas eu acho que facilita. E na pedagogia, igual, né? Também. Também há uma atividade que você acaba lidando com pessoas o tempo todo, né? Seja com o pai do aluno, com o aluno em si. Com o próprio aluno. É, com o colega que trabalha, né? É. Então você sempre tem atividades que está... Ligada, né? Ligada a falar com as pessoas, né? Aqui no estúdio, por exemplo, embora nós estejamos aqui, eu, Núbia, com a segurança da minha amiga Tatá. Tatá, minha amiga. É. Vamos usar a segurança dela que está aqui. Mas nós temos aqui, deixa eu olhar aqui, cara, né? Tem um monte de gente comentando um monte de coisas aqui. Minha amiga Merinha, boa tarde, amigos. Meu amigo Clóvis, presença em luz, tem aí hoje, hein? Boa tarde, diz aqui o Clóvis. Sérgio Gonçalves, Leonil José de Souza, boa tarde, meu amigo. Eliane Braga, boa tarde, Flávio. Boa tarde, minha filha do coração, te amo. Minha amiga. Não poderia perder. Abraço, Eliane Braga. Marilene Borges, diz aqui, boa tarde. Rosinete Pinheiro. Geisiane Mendonça, minha amiga maravilhosa, grande profissional. Beijo. A Geisiane mandou dois corações. Eu vou pegar um para mim e o outro eu vou entregar para a Núbio. A minha, eu ganhei. A Marilene Borges diz que é aniversário também do rei Roberto Carlos hoje. Olha só, em virtude do brilho da nossa convidada aqui hoje, o rei Roberto Carlos ficou em segundo plano. Mas parabéns para o rei Roberto Carlos, né? Sônia, Sônia passa aqui também, dizendo parabéns, Núbia. E botou Sônia Lima da Silva, manda parabéns aqui. O Juan Araújo me manda 45 estrelas. Muito obrigado aí. Então, eu gosto de apertar as estrelas aí, galera. Aperta as estrelas aí que dizem que dá sorte esse negócio. O Facebook diz que dá dinheiro. O Facebook dá dinheiro para alguém, gente. Pelo amor de Deus. Mas é legal que mostra que a moçada está acompanhando a entrevista, né? Aliás, aqueles que quiserem, por favor, compartilhar o vídeo da nossa conversa aqui com a Núbia, fiquem muito à vontade, nos deem essa moral. Galera do Facebook, que ainda não é meu seguidor aí na página, por favor, junte-se a nós. São 28 mil inscritos lá no YouTube, são 54 mil inscritos. Muito obrigado a essa galera. Moçada do Instagram, 10 mil lá nos acompanhando também. Um beijo no coração de todos. Juan Araújo, obrigado pelas estrelas. Manda estrela aí, galera. Manda estrela aí que é bom isso para a vida da gente que trabalha com a rede social. Quem mais que passa aqui? Fabi Telles, pessoa incrível, ótima profissional, Núbia Muniz. Ela mandou também um coraçãozinho e aquele emotionzinho que tem um olhinho de coração, né? Muito obrigado. Alzira Viana, boa tarde para você, minha amiga. Seja bem-vinda. Estou ligada. Não poderia deixar de assistir ainda mais com a minha morena linda, diz aqui a minha amiga Eliane Braga, né? Nos acompanhando aqui, prestigiando o nosso programa. Camila Ramos, minha amiga linda, né? Fernanda Costa, também está dizendo que você é linda, né? Ah, obrigada. Rapaz, a mulher ganha o coração de todo mundo. Deixa eu ver mais aqui. Elisângela, Elisângela Silva Monteiro, parabéns Núbia, muito sucesso para você. Representando aí a mulherada e a família Muniz, diz aqui minha amiga Elisângela, que se não me engano fez enfermagem comigo, né? Não é ela? Lá naquela vista? Sim, sim. Minha amiga Elisângela Monteiro, né? Estudamos juntos, rapaz. Faz um tempo isso, né Elisângela? Não vamos falar nada não, porque senão a gente descobria na cidade. Mônica Viana, nossa vizinha de Serra do Saber. Grande abraço, arrasa muito. Top das tops, diz aqui Mônica. Eni Souza Coelho, parabéns Núbia, sucesso sempre. Perfeita, competente, muito carinhosa e tem que falar, linda e maravilhosa. Minha filha do coração, te amo Núbia. Você sabe quem é, né? Sim, sim. Arrasa nas unhas, diz aqui a Fernanda Costa. Fabiane Azevedo, gostei desse sobrenome, Fabiane Azevedo. Muito sucesso, amiga. Núbia, você é linda e talentosa. Rita Silva, boa tarde pra você também. Ariana Ribeiro, mandou estrelinha, muito obrigado. Sônia Lima, sucesso amada e manda coração. Sucesso, arrebenta aí gata, sou sua fã, escreve a Mônica Viana. Rosana Ribeiro, também manda coração. E também diz que você é linda. Ninguém fala, todo mundo diz que a mulher é linda. Obrigada, gente. Quanto orgulho da minha amiga. Ainda bem que passou por essa loja, né? Quem é? Ariana Ribeiro, diz aqui. Quanto orgulho da minha amiga. Ainda bem que passou por essa loja, pois lá tive o imenso prazer de conhecer. Deve ser, ainda bem que passei por essa loja, né? O que ela tá querendo dizer. Por lá, tive um imenso prazer de conhecer. Grande pessoa que é você. Sucesso. Sheila Santos, minha amiga. Seja bem-vinda a Rosane de Melo Tinoco. Minha psicóloga. Parabéns, Lúbia. Você é demais. Zaninha, beijo grande. Um prazer ter você aqui conosco. Zaninha, que eu tive o prazer de entrevistar outro dia, né? Entrevistando a galera da saúde mental aqui de Rio Bonito. E ela falou conosco lá também, junto com a Renata, junto com a Roberta. Beijo grande aí, Rosane. Eu já ofereci meu colo e sempre que quiser, estaria aqui pra ouvir. Diz aqui minha amiga Eliane Braga, né? Vamos ver mais gente aqui, cara. Fernanda Costa diz que você é uma pessoa maravilhosa em levantar a autoestima das pessoas. Sucesso. Maurina Ferreira. Boa, galera. Rosana Ribeiro. Vamos lá. E agora chegou as estrelas, hein? Olha, todo mundo mandando estrelinha. Valeu, gente. Selma, minha amiga Selma, grande abraço pra você, que não é minha mãe, mas é minha amiga. Manda um beijo pra mim, Núbia. Diz aqui a Sônia Lima. Manda um beijo pra você. Sônia, um beijo, meu amor. Minha amiga. Meu amigo Marco Violante, nosso presidente do Clube Rio Bonito de Voo Livre. Prazer te receber, meu irmão. Obrigado pelo carinho, pela audiência, pela participação aí. Daphne Ribeiro, amiga linda, maravilhosa. Minha amiga. E eu vou ficar atrás de toda aqui falando, porque eu vou falando os comentários e vai chegando mais, entendeu? Jaqueline Vieira, boa tarde, mulher vencedora. Adriana Costa e Silva, minha irmã. Larissa Osório, amiga linda. Doutora Larissa. Ela dizia que muito sucesso. A minha amiga Selma de Zarril, eu vou dizer que Flavinho, não tô conseguindo mandar estrelinhas. Como funciona no Facebook? Selma, nem eu sei como é que é esse negócio também não. Eu sei que tem a tal da estrelinha que manda aí. A Adriana Costa e Silva diz assim, Nicolas está assistindo. Filho, um beijo, meu amor. Mamãe ama você, meu filho. Um beijo, um beijo. Grande Nicolas, abraço, meu irmão. Tudo que bom pra você. Saúde, que o Papai do Céu te abençoe bastante. E eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas que nós trazemos aqui. Aliás, essa é uma das expertise do nosso programa. Fazer essa interação de quem tá aqui com quem está em casa. Essa galera que tem seguidores também. A gente vem trazendo vocês aqui exatamente pra isso. A Selma diz que está nos assistindo da Flórida, hein? Nossa! Se liga, hein? Da Flórida, né? E diz que nós estamos super bem. Obrigado. Você que tá bem aí na Flórida, né? Selma. Núbia, vamos lá então. Reunir aqui os seus conhecimentos adquiridos na cadeira do espaço Núbia Muliz, nesses 21 anos de ouvindo as amigas, as clientes, as pessoas, de maneira geral, que passam por lá. Mais os seus dois anos de loja, mais a pedagogia. O papel da mulher na sociedade hoje, como é que você vê, fala pra gente. Então, Flávio, a gente tá aí nessa guerra, né? Nesse mundo meio louco, parece que a gente tem vivido de cabeça pra baixo, né? Mas eu costumo muito falar que a gente tem que cuidar do corpo. Eu não abro mão disso. Cada um dentro do que pode e tem condições financeiras também, né? Mas também cuidar da alma, do espírito e da cabeça. Eu perdi minha mãe há poucos anos. Todo mundo sabe como foi. E eu vivo também uma guerra. Todo mundo vive, todo mundo tem as suas guerras interiores. Talvez você não suportaria a minha guerra e eu não suportaria a sua guerra. Mas eu não abro mão de cuidado emocional também. E eu converso muito com minhas clientes sobre isso. Na mesma proporção que a gente tem que cuidar da unha, do cabelo. Eu amo cuidar da minha unha. Eu amo cuidar do meu cabelo. Um beijo pra minha amiga Sueli Rosa, que cuida dos meus cabelos. Da minha amiga Sueli, da minha amiga Renata Ferreira, da minha amiga Daphne. Elas me ajudam muito com o meu cabelo. Eu dou muito valor à estética, por isso que eu amo a estética. Eu gosto de cuidar da minha pele, do meu corpo. Eu amo comprar roupa, calçado. A minha amiga Fabrini, a minha amiga Adriana. Eu amo cuidar dessa carcaça que a gente fala, né? Mas eu acho que tem que estar palho a palho. O emocional, a vida espiritual, a alma e o espírito. Cada um com a sua crença, cada um com a sua fé. Cada um com o que acredita, né? Eu não sou muito do rótulo. Eu não sigo rótulos. Eu tenho a minha fé, eu tenho a minha criação cristã. Mas eu tenho, eu acredito em Deus. Eu creio em Deus. E você perguntou, quando você tem as suas questões, você corre pra quem? Eu corro, eu tenho as minhas amigas, mas eu corro também pro meu quarto. Eu corro muito pro meu quarto. Tem um parceiro lá chamado travesseiro? Tem. Não, eu corro pro meu joelho. Também. Também. Eu fecho a porta do meu quarto, sabe? E oro. Então, eu acredito muito nessa fé que eu creio, na minha fé. Porque me foi plantado isso. Um dia lá atrás, pela minha mãe. Sabe? E se a gente cuidar da nossa carcaça. Que vai ficar e vai acabar. Mas enquanto a gente tá aqui, a gente tem que cuidar. Pro outro, não. Eu cuido pra mim. Eu compro roupa pra mim. Eu cuido do meu cabelo pra mim. Eu cuido da minha roupa e da minha pele pra mim. Pra eu me sentir bem comigo mesmo. Do meu corpo, das minhas caminhadas, do meu emocional, do meu espírito. Dobro meu joelho e falo com Deus pra mim. Pra minha comunhão com ele. Da minha terapia. Se eu preciso tomar um medicamento, é pra mim. Então, os meus conhecimentos, tudo isso. A minha pedagogia. É tudo que eu converso com as minhas clientes. Todos esses cuidados. Tanto material, físico, emocional. Tudo é pra... Tem que viver juntos. Caminharem juntos. Pra uma vivência melhor. Porque o mundo lá fora, tá tudo maluco. Tá tudo de perna pro ar. Se com a gente aqui dentro, a gente pelo menos não tentar ter uma vivência melhor. O que que vai ser da gente? E o que eu tento também plantar. E meu filho tá aqui, tá com seis anos hoje. Que futuro meu filho vai ter? O que que eu vou passar pra Nicolande? Que educação eu vou passar pro meu filho? É o que eu tô tentando. Caminhando, engateando, pra isso. Trabalhando muito, guerreando muito, pro futuro do meu filho. Não sou perfeita. A gente não fala em perfeição, porque eu nem acredito que exista. De ninguém. De lado nenhum, de maneira nenhuma. Eu não acredito. Mas é a gente tentando, pra gente viver um pouquinho melhor. Uma garantia que a gente vai conseguir um pouquinho sobreviver nesse mundo caos, que a gente tá vivendo no meio de um caos. Tanto lá fora, saúde, política. Então, emocional, espiritual, trabalho. É o que a gente tem que tentar caminhar junto. É muito difícil. É muito difícil. Eu deixo a doutora Rosane meia doida. Ela sofre comigo. Mas a gente vai tentando. Trabalhando. Eu amo pro meu trabalho. Eu trabalho muito. Eu trabalho muito. Você passa sempre ali na minha porta. Você sempre vê ela aberta, né? Eu trabalho muito. Dez horas da noite. Dez horas da noite. Seis horas da manhã. Mas eu trabalho mesmo. Porque eu preciso. Eu sou pai e mãe, né? Eu sou pai e mãe. Eu preciso. E eu amo também. Eu amo o que eu faço. E aí vamos falar um pouquinho desse equilíbrio, né? Você já falou em joelhos. Já falou em porta do quarto. Já falou em conversar com as amigas, né? E esse equilíbrio que nós estamos procurando e que por vezes me parece que tem sido tão difícil. Cada vez mais parece que a modernidade que deveria facilitar a nossa vida, ela chegou em determinados momentos pra tumultuar, né? Talvez naquele tempo que nós tínhamos uma vida mais campestre, digamos assim, né? Sem essa velocidade de comunicação que tem hoje, né? Você faz assim, todo mundo já sabe de tudo. Faz assim, todo mundo esqueceu de tudo. Faz, né? Então tem essa... As redes sociais, a internet, né? Acabaram apressando muito a vida da gente. E assim, Nubia, na minha concepção, esse equilíbrio, né? E aí você, na sua fala, deixa muito claro esse triângulo do físico, emocional e espiritual, que é bacana demais isso. Eu também acredito nisso tudo. Cada vez fica mais difícil a gente conseguir esse equilíbrio, né? E assim, como que você vai gerenciando a busca por esse equilíbrio, né? Entendi. Eu lembro, gente, que quando eu trabalhava no Estocolônio, nós tínhamos lá um paciente e o terapeuta ocupacional nos chamou para poder observarmos o desenrolar da vida daquele paciente. Até conversei, contei isso para a Rosane no dia que eu estava entrevistando ela lá. E era assim, Nubia, ele pintava. Era um exímio pintor. E ele começava com rosinha, azul bebê, verdinho, né? E daqui a pouco, depois de 10, 15 dias pintando, né? Ele começava a mudar as cores. E aí já usava um vermelho, um marrom, um roxo, um preto. Fazia misturas daquelas cores mais escuras, né? E as paisagens que ele pintava de rios, cachoeiras, o sol, a lua, as estrelas, começavam a dar lugar a demônios, a figuras assim. E aí o terapeuta, olha aqui, ele está entrando em crise, ó. E aí ele avisava o médico, né? Que aquele paciente estava entrando numa fase de crise, né? E o médico já dava uma equilibrada ali na medicação. Esse cara pintava, né? Mas assim, eu acho que na vida da gente, nós temos... Na nossa pegada profissional, essas atividades também, né? Eu falo por mim e pela minha escrita, né? Quando eu estou muito revoltado, a minha escrita é bem pesada, né? É, não desculpe, fala, né? E aí, como é que você... É porque, infelizmente, a gente vive em um confronto, né? Diário. E as mídias hoje estão aí, né? Pra confrontar a gente o tempo inteiro. E o que a mídia mostra o tempo todo são corpos perfeitos, são unhas perfeitas, são cabelos perfeitos, são roupas perfeitas, são bolsas perfeitas. E nem sempre isso está nas nossas mãos pra gente ter, né? Eu, por exemplo, eu não posso ter tudo perfeito. Eu não sou perfeita. Eu não tenho um corpo perfeito. Eu não posso malhar todo dia, três horas. Eu não posso. Então, isso acaba gerando um desconforto. Essa ditadura da estética, né? É. E aí, vamos falar um pouco disso também, que é importante, sobretudo, porque eu sei que isso incomoda bastante as mulheres, né? E aí, a gente segue aí uma linha riscada, por exemplo, no Instagram, né? E aí, posta aquela foto, né? Do corpo perfeito, que você fala, né? Sim, sim, isso confronta muito. Numa cachoeira, que não sei o quê e tal. E eu fico sempre pensando o quão deve ser eu que conheço um pouco a cabeça da mulherada, né? Na condição de profissional de saúde, eu acabo lidando com muita gente, né? Muita gente trabalha, a gente trabalha desde cedo com muita mulher, né? E eu sei do quanto que uma foto da Aline Riscado, seja outra menina qualquer dessas famosas aí, que conseguem investir os milhões que elas gastam no corpo perfeito, isso acaba gerando desconforto nas nossas donas de casas do dia a dia, que precisam matar um leão por dia para dar conta de marido, casa, filho, colégio das crianças, trabalhar para ajudar no orçamento em casa, né? E eu fico imaginando como que deve ser difícil essa ditadura da estética, né? Embora você trabalhe com isso, mas eu percebo que você tem muito esse pé no chão de entender que, por vezes, essa estética exige muito, né? É, e nem sempre a gente tem um dinheiro, eu acredito, e eu ouço isso. Eu não tenho, eu tenho clientes que falam, isso é normal não ter um dinheiro para fazer uma unha toda semana, não ter um dinheiro para fazer um cabelo toda semana. E qual o problema disso? Isso é normal. hidrata o cabelo com o que tem em casa, né? Pinta a unha com esmalte em casa, e vai ficar linda! Sou pobre, mas eu sou limpinho, né? Sim, e vai ficar linda! Né? Seca o cabelo em casa. E por vezes, Nubia, você acha que a gente acaba esquecendo um pouco da beleza de dentro e valorizando muito isso que está lá de fora? Sim, a estética. Fala um pouquinho disso. Porque é o que a mídia hoje cobra. É o que a sociedade cobra. Para você ser linda, você tem que ser magra. Para você ser linda, você tem que ter um cabelão. Não porque você gosta e você se acha linda porque você tem um cabelão. É porque os de fora não te cobram cabelão. Às vezes você nem gosta do cabelão, né? Mas, é, a sociedade te cobra um cabelão. Mas alguém disse que tem que ter um cabelão para ficar bacana. Alguém disse que você tem que ter um cabelão. Então você tem que ter um cabelão. Então, a cobrança que vem, né? Isso gera um confronto. Infelizmente, hoje o Instagram, o Facebook, hoje eu acho que é mais o Instagram, né? Hoje está muito forte isso, está muito forte. Então gera essa competição, né? Esse confronto muito grande. E eu acho que mais dentro, em nós mulheres, mais isso dentro da gente. Por isso que tem que ter um equilíbrio emocional, né? Muito grande em nós. E a gente conversa muito isso lá no salão. O cuidado que a gente precisa ter conosco, com a nossa cabeça, para isso não destruir a gente. Porque existem pessoas destruídas, emocional destruído, que não conseguem perder peso. Não adianta ser por fora a bela viola e por dentro o pão bolorento, né? Pois é. Precisa se cuidar, mas primeiro aqui, com a cabeça. Bacana, é isso. Agora, por outro lado também, as mulheres acabam carregando um peso muito grande de uma exigência da sociedade. Porque abrir o coração e externar, às vezes, alguns sonhos, alguns desejos, algumas perspectivas. Existe ainda um mundo muito cruel e, às vezes, machista, às vezes, sexista, né? Com a mulher como um todo, né? E aí a mulher tem que se manter bonita, bela, mas tem que ter cuidado para ninguém jogar ela para o lado também da puta, né? Porque eu já vi isso acontecer, né? A mulher que se preocupa com... E aqui a gente fala muito abertamente as coisas, tá, pessoal? Nosso programa aqui não é para puritanos, não. Eu vejo muita mulher que tem essa preocupação e, assim, cara, se ela está feliz, ela está gostando, legal, mas aí ela acaba sendo rotulada. Ih, essa aí já sabe, né, como é que é e tal. Ou seja, se estaborou o colchou, o cara reclama que é zona do rebaixamento. E aí quando começa a se preocupar, se organizar, se arrumar... Tá demais, tá demais. E olha só, mas ninguém aguenta. Toda hora tem uma foto dessa mulher aí no Facebook, no Instagram e tal. Como é que é administrar isso na cabeça de vocês? Você aguenta? Não aguenta, porque isso tá de menos, porque isso é pouco demais. Tá demais, passou do limite. Tá tirando foto toda hora, tá se expondo demais, tá com depote grande demais. Aí a gente enlouquece. Aí a cabeça não aguenta, né? Mas aí a gente sobrevive. Algumas conseguem sobreviver mandando alguém para PQP, né? Sim, sim. Isso às vezes faz um bem danado, né? Outras são mais retraídas, vão aguentando, aguentando. Mas a gente sobrevive. Caramba, e eu fico imaginando como é que deve ser uma loucura isso, né, cara? Porque... Fora os hormônios, a gente menstrua, a gente tem um monte de hormônio. Tem as TPMs da vida, né? Tem TPM, tem filho, trabalha, cuida de casa, administra um monte de coisa na cabeça. Né? E depois a gente é louca. É, e assim, eu acho muito... Eu falo sempre isso aqui quando entrevisto as meninas, né? Que eu fico admirado como que as mulheres conseguem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? E aí... Elas são mães, são esposas, são filhas, são donas do negócio, estudam, né? Tem a igreja, etc. E tal, fazem um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu, por exemplo, quando arrisco cozinhar alguma coisa lá em casa, eu sempre falo aqui, vocês sabem, né? Eu começo quatro e meia da manhã pra terminar uma hora da tarde. Nossa! A minha mulher faz aquilo tudo em vinte minutos. Não sei como é que ela consegue, né? Ainda dá tempo de molhar a grama lá fora, vê o cachorro que latiu, alguém que chamou na porta. E ainda atende o telefone celular, vê a mensagem no zap e assiste a série da Netflix. Não sei como é que conseguem fazer. Mas as mulheres conseguem fazer isso. Como é que vocês conseguem fazer isso? Nunca ninguém consegue me responder aqui. Elas concordam. Mas não conseguem responder como é que fazem. Como é que vocês fazem isso? Eu não sou de cozinha, não. Eu dou conta de mais um monte de outras coisas. Mas cozinhar já não é comigo. Eu consigo fazer um item de telefone e responder mensagem. Tá, tá, faz isso pra mim, faz aquilo. Nícola, joga pro banho, isso aqui. Só cozinha que eu já não sou. Mas se precisar fazer, eu vou fazer com amor também. Caramba, rapaz. Então as mulheres têm essa pegada de conseguir responder um monte de coisas. E aí você falou de fé. Você falou de fé e eu queria tratar um pouquinho desse tema que eu acho ele interessante. E por vezes costuma-se rotular a fé com achismos nossos aqui. E aí o cara fala que não, porque a menina que é crente, ela tem que. Ou então por você estar frequentando determinada igreja, determinada denominação, você já começa a ser rotulado, já começa a ser coro. Mas você é crente, você está falando isso, você está fazendo isso, né? Como é que você administra isso? Porque eu acho que é impossível as mulheres não terem, pelo menos em algum momento da vida, ter ouvido esse tipo de conversa, né? Ah, mas falar, né? É isso. Falar, todo mundo fala. E o que a gente carrega com a gente, o que foi plantado, a gente vai levar. Uma vez plantada a semente, se for regado, vai ser levado para o resto da vida. E o que os outros falam, não tem problema. É a essência. Minha amiga Jane da Silva Serqueira diz que somos o sexo forte. Eu concordo plenamente com você, viu, Jane? Que realmente as mulheres são o sexo forte, né? E Lanilza, boa tarde para você, viu, querida? A Jane diz que a mulher é invencível, eu também concordo com ela, né? A minha amiga Elisângela diz que somos guerreiras, né? Acho que todas elas carregam isso, né? E a Selma diz que tudo volta, existe o ciclo da vida, né? Que é a lei da semeadura, né? E eu concordo com ela também, né? Deixa eu ver quem mais que comenta aqui. Que orgulho da minha amiga, diz a Vanusa Pereira. Vamos lá, quem mais que passa aqui? Rapaz, nosso vizinho de Serra do Sambê é o Alassi Ramos, que aqui na Serra é conhecido, aqui na rádio é conhecido como o bonitinho da Serra, né? Não, Alassi. Nome dado pelo meu amigo Eurivaldo Silva, né? Grande abraço, Alassi. Fala assim, um salve, meu amigo. Já estou na escuta aguardando o meu abraço. Abraço, Alassi. E aproveito a oportunidade para deixar o meu abraço e cumprimentos a grande profissional Núbia Muniz. Obrigada. Meu amigo, o Alassi, sente muito elegante nas suas ponderações, né? Núbia, você falou tudo, minha linda. Temos que cuidar do todo, do nosso corpo, principalmente nossa alma, mente emocional, espiritual. Concordo aqui a minha amiga Selma, né? Deixando aqui os cumprimentos aqui pela sua reflexão de agora há pouco. Núbia, vamos lá. Você também é mãe de um menino de seis anos, né? Que você colocou aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse papel de mãe numa sociedade contemporânea, louca, numa velocidade danada, uma garotada que recebe sensações e estímulos totalmente diferentes do tempo que nós éramos crianças. Você tem dez a menos que eu, mas a sua infância foi bem mais parecida com a minha do que com a do Nicolas, né? Como é que é administrar essa questão toda? No tempo da gente não tinha WhatsApp, não tinha YouTube, não tinha nada disso, né? E hoje nós temos, né? Eu lembro que a minha filha pequenininha tinha a tal da babá eletrônica, né? Hoje a babá eletrônica já é a galinha pintadinha e olha lá. As coisas vão evoluindo, gente. Não estou reclamando, não. Mas como é que é administrar esse papel de mãe nessa sociedade com as experiências que nós temos ali de trás, né? Fala um pouquinho disso. O Nicolas, ele é extremamente inteligente, ativo e é da internet, muito da internet. Que criança não é, né? E a gente tem que ter extremo cuidado mesmo, porque a internet acessa uma coisa e o YouTube, por exemplo, acessa uma e ele vem com mil outros vídeos, né? Então, é extremo cuidado. A gente tem que estar de olho o tempo inteiro, porque eles absorvem tudo e aprendem em uma velocidade extrema. É, a minha filha me ensina direto a mexer no Instagram. É. Eu não preciso falar, filha, como é que faz isso aqui? Papai, o seu Instagram está precisando atualizar, papai. Me empresta aqui. Olha, é assim. É assim lá também? É assim, é. Eu tenho coisas que eu não sei mexer na televisão e ele mexe para mim. E ele é uma criança ótima. Ele é muito bom, muito bom, muito bom. Meu amigo, meu companheiro, ele está alfabetizando esse ano e, assim, é novidade atrás de novidade. Ele é excelente, meu presente. É, vamos aqui falar um pouquinho da questão da pandemia, Nubiana, na sua atividade, como é que foi o impacto da pandemia nessa sua atividade estética, né? Todo mundo sem grana e, querendo ou não, tem muita gente que entende a estética como supérflua, né? É, como é que foi isso no seu negócio, na sua atividade? Engraçado. Foi assim, aquele primeiro impacto foi, todo mundo levou um susto, né? Aí, depois, eu comecei a ouvir, assim, eu preciso fazer minha unha, porque eu estou em casa, sem fazer nada. Se eu não fizer minha unha, eu vou enlouquecer. Até porque, se fazer unha, tem um combo, né? Que é a conversa, né? Eu ia ali, bater um papo, um bebê, sair... Um cafezinho, um bolinho, uma fruta, uma água aromatizada. Então, lá tem um cafezinho, um lanchinho e, graças a Deus, respeitando os intervalos de uma cliente para outra, a higienização, tudo direitinho, não paramos, não paramos. Conseguimos fluir muito bem nesse período. Diminuiu o clientela? Teve algum impacto, alguma coisa? Aquela que ia toda semana, agora só vai duas vezes por mês, tem que ter um pouco disso? Teve uma... O que eu percebi? Os clientes com... Que não podia sair por causa da idade, mas vieram clientes novos, entendeu? Então, a média continua a mesma coisa. Você que trabalha com a papoterapia, também, né? Você, né? Já falamos sobre isso aqui. A papoterapia também faz parte do atendimento em quem trabalha no salão de estética, em quem trabalha na barbearia, em quem trabalha em qualquer espaço que você dialoga com o público de maneira geral. Eu preciso de ouvir uma reportagem da menina dizendo que trabalha com telemarketing de determinada empresa e tem pessoas que ligam lá de madrugada para contar os seus problemas. Mora em apartamento, não conhece com os vizinhos, não conhece ninguém, e aí liga para o 0800 da empresa para falar sobre a vida, cara. É mole, né? Mas não precisa fazer 0800 para falar com o Nubia, não. Porque a pouco ela vai dar o endereço dela, vai dizer onde que atende. Essa papoterapia, você percebeu que influências na papoterapia, Nubia? Porque nós temos histórias de aumento da violência doméstica, nós temos aí aumento de uma série de situações por conta de todos em casa. Antes estava marido para um lado, mulher para o outro. Se encontravam só nos momentos de alegria e depois cada um para o seu lado também, né? E agora esses caras se reencontraram... Você sabe que teve pai que descobriu que a filha já estava namorando, né? Depois de 10 anos, né? Teve mãe que descobriu que a filha menstruou, né? Mas quanto tempo tem isso? 5 anos, né? Tem um monte de questões assim. Como é que foi nesse papoterapia, Nubia, entender o efeito da pandemia na cabeça das pessoas? Qual a leitura que você faz depois de um ano do efeito da pandemia na sociedade? Estamos melhores, estamos piores, não mudou nada, nos adequamos a esse momento? Como é que você vê isso? No todo, no todo, teve uma mudança sim. Teve? Teve sim. E eu percebo esse início desse ano, as pessoas mais amedrontadas, né? O ano passado, eu acho que a gente aqui, por exemplo, na cidade, eu atendo hoje em Maricá também. Eu já, graças a Deus, eu estou atendendo em Maricá. Mas, em Rio Bonito, por exemplo, eu acho que as coisas chegaram mais esse ano. A gente está mais assustada agora. Não seria? Porque morreu gente conhecida? Eu acho que sim, eu acho que sim, sim. Eu acho que esse ano o problema foi que pessoas do nosso convívio aqui do lado... Mais agora, foi. A gente conhecia e aí... Ih, rapaz, o negócio é verdade mesmo. Isso, exatamente. Eu acho que foi muito emblemático para o sentimento das pessoas a perda do Félix e da esposa, a dona Ângela, agora do Carlinho do Táxi e a esposa, né? Assim, famílias, né? Mais próximo, mais próximo da gente. Gente, gente que você... E o fato de ser casal também, né? O marido e a mulher, né? No caso daquela menina, foi o pai e o marido, né? Então, nós tivemos esses casos assim que... Muito doloroso. Isso comunica mais com a gente, né? Sim, sim. Então, isso foi chocado mais, né? Porque o ano passado, parece que as coisas estavam engateando, engateando... Estava só na televisão, né? Sim, sim. Esse ano foi mais chocante. Então, está sendo falado mais, está mais doloroso. E em questão familiar, está mais, sim, chocante, sim. Perfeito. Dona Selma, essa sim, a minha mãe, manda aqui um abraço, aqui, ó. Abraço para a Núbia. Minha amiga. Ela mora no meu coração e não paga aluguel. Beijo para a Tatá também. Elas são 10, né? A minha mãe, né? É claro que ela tem uma prerrogativa maior aqui no programa. A mensagem chega no Zap. Você está vendo, né, cara? A mensagem chegou no WhatsApp. Beijo para a minha mãe acompanhando o nosso programa, que é cliente da Núbia, né? Sempre que eu chego lá, eu falo, cadê a minha mãe? Está em Núbia, meu irmão fala, né? Ou então, quando eu chego, não acho, mas aí eu percebo que ela está por ali, esse por ali, porque eu já sei que ela está lá na papoterapia. E tem papo, tá? Tita, tu tem que estar junto. Ah, sim. Ela sempre fala, né? Tita, tu tem que estar junto, o papo de lá. É a dupla dinâmica, né? É. Um beijo para a minha mãe acompanhando o nosso programa. Tia, mãe, abençam, né? Obrigado aí pela mensagem aqui para a nossa convidada e nossa amiga Núbia, para você que está chegando agora no nosso programa. Recebo aqui Núbia Muniz acompanhando o nosso programa, participando aqui do nosso programa, né? E naquela série de entrevistas que... Você está vendo só como é que o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu estou mandando os links aqui do programa e falando ao mesmo tempo. Aí já começa a embolar, né? Se fosse mulher, mandava fácil, cara, né? Mas a gente não consegue. Naquela série de entrevistas com mulheres que se destacam aí, né? E para homenagear as mulheres também, numa série de entrevistas que começou lá no Dia Internacional da Mulher e tivemos que... Eu acho que vai até maio, porque a seleção de meninas que eu fiz não coube todo mundo em março. Eu vou ver aí se a gente consegue transformar março num mês de... Pelo menos uns 90 dias, para poder receber todo mundo dentro de março. E Núbia está aqui para falar um pouquinho da sua visão de mundo, né? De tudo. Já falamos aqui de pandemia. Vamos falar um pouquinho agora, Núbia, do espaço Núbia Muniz. Sempre teve esse nome? Sempre teve esse nome. E o que eu acho legal, pessoal, desses salões que tem o nome da pessoa, é porque não adianta que nas cidades de menor porte o cara fala, vou lá em Núbia. Não tem jeito. Vai fazer a unha onde? Lá em Núbia. Ninguém fala. Não, lá no salão. Ninguém fala disso, né? Não, lá no... Não tem... Pode ter o nome mais bonito que tiver no salão. O cara sempre fala lá na fulana. Vai cortar a cabela onde? Lá em Anderson, que é o meu barbeiro, que é o meu caso. E a barba é onde? Lá em Anderson. Ninguém fala na bebadearia. Ninguém fala isso, gente. E a Núbia, acertadamente, colocou lá, no espaço Núbia Muniz. Encerrou o assunto. É igual o programa Flávio Azevedo. Não ia adiantar eu colocar aqui Notícias da Tarde, o nome do programa. Ninguém ia falar. Ele está ouvindo Notícias da Tarde hoje. Ninguém ia dizer isso. Não, estou acompanhando hoje o programa do Flávio. Então, fica lá no programa Flávio Azevedo e resolve-se esse assunto de uma vez por todas. E aí, desde os 15 anos lá, quando você começou, a pegada era Núbia, né? Porque eu sei que a galera faz unha em Núbia há muito tempo. Há muito tempo. E aí, quando você profissionalizou, deixa eu manter ele lá. Deixa eu manter ele lá. Perfeito isso, cara. Muito, muito, muito bacana. Agora vamos dividir em partes, como diria Jackson Tripador, as atividades, né? As atividades. E vamos falar, então, das unhas, né? E nós que somos homens achamos que unha é só ir lá, né? Aqueles um pouco mais antenados lembram que tem a tal da cutícula, né? Mas agora tem o negócio da unha mais comprida, a unha que não é para lá e para cá. Eu estou vendo o Núbia mexendo no telefone dela aqui. Não sei como é que consegue mexer no telefone com aquela unha que ela tem, né? A minha está um pouquinho maiorzinha aqui, cara, e eu já estou precisando passar o cortador de unha, né? Que atrapalha mexer no telefone. Às vezes eu estou fazendo uma live, tem que colocar ou fazer algum tipo de operação e a unha acaba atrapalhando. Então tem que ser unhas curtas. A unha do pé está bem curtinha, com esse negócio de trilha de caminhada, as unhas grandes acabam deixando os pés doloridos também, sobretudo os dedos, né? Então sempre a unha curta. Vamos falar das unhas, né? Se o sorriso, os olhos são a janela da alma, os dentes, né? Eu costumo dizer que o sorriso, os dentes, a questão toda é meio que o cartão de visitas das pessoas, né? As unhas também têm algum tipo de comunicação, né? E aí mamãe sempre disse para mim, desde moleque, na hora de casar com a menina, olha para a unha dela, se estiver encascorada, cheia daquele negócio preto, sai para fora que é relaxada. Mamãe dizia isso para mim desde moleque, né? E a primeira coisa que eu olhava era a tal da unha, né? É isso mesmo, PT? Como é que é essa questão da... Não, tem essas... A unha comunica essas mensagens para quem olha uma mão bem feita, né? Ah, é lindo, né? É isso o sujeito a falar. Eu amo uma unha. Não, você é profissional do negócio, você tem total... Eu posso, eu posso. ...condições de falar. Eu posso. Fique à vontade. Eu acho lindo uma unha bem feita. E agora com o alongamento que tomou uma proporção. A gente pode brincar com as cores, com os formatos. Você se identifica com o formato que você quer, com a cor que você quer. Você pode brincar. A gente pode brincar. Com o tamanho. Não atrapalha. A gente se adapta muito bem. Eu trabalho muito bem com o formato que eu escolhi, com o tamanho, com o meu tamanho. E assim, é muito bom, é muito legal. A gente devolve sorriso. As minhas clientes costumam falar. A minha dignidade de volta. E isso é maravilhoso. É muito bom. Porque é tudo questão de adaptação. O tamanho não atrapalha. O formato que você escolhe. Você se adapta muito bem. E isso é muito gostoso. A gente trabalhar com sorriso. E eu sou também em questão de sorriso. Eu amo sorriso. Eu amo dentes, né? Eu amo cuidar de dentes também. Do meu, então, eu amo. Sou apaixonada por dentes. Então, isso é maravilhoso. O alongamento de unha veio pra facilitar o cliente voltar com 30 dias. Com esmalte que sai do salão. Com esmalte, com brilho. A gente faz hoje. A cliente pode retornar com 30 dias. É mesmo? É mesmo. 30 dias. Com esmalte que saiu hoje. É pra facilitar a nossa vida corrida. Então, isso é muito legal. Muito bom mesmo. É, vamos lá. E você acha que... Vamos pegar um pouquinho da pedagogia dela agora aqui. E esses formatos de unha, isso comunica alguma coisa? Da personalidade, né? Porque dizem que o cabelo, seja do homem ou seja da mulher, né? Comunica um pouco, né? E é verdade, né? Porque, por exemplo, eu que sou profissional de saúde aposentado, né? Não sou mais profissional de enfermagem em atividade, mas trabalhei por muitos anos na saúde. E quando você chega na casa de uma pessoa que está ali com aquele quadro depressivo, né? O cara que tem lá uma pegada emocional, um problema emocional, e você chega lá pra atender. Porque a primeira coisa que se percebe é aquela falência natural da higiene, né? E aí é cabelo... Seja homem ou seja mulher, gente. É cabelo desgrenhado, né? Barba por fazer. Essa situação toda acaba falando um pouco da personalidade da pessoa naquele momento. A unha também comunica essa personalidade? Ah, Flávio, diretamente eu não saberia te responder isso. Mas, claro, se você está bem, o seu corpo te diz que você está bem. Você está com o seu cabelo bem feito, pelo menos limpo, né? Uma unha limpa. Não precisa passar gel, mas tem que estar limpo, né? Sim, sim, mas claramente eu não saberia te responder isso. Mas é nítido. Se você está bem, tudo está bem, né? Perfeito. Fala em gel. No dia que Lívia Lousada teve aqui, teve uma discussão que ela disse que usa gel. Diz que é maravilhoso, né? Sim, eu costumo dizer que gel é vida. Ela disse isso aqui. E aí começou uma discussão sobre a questão do gel. Ela dizendo, olha, não fiz curso, não fiz nada. Aprendi pelo YouTube. Estou fazendo em mim mesmo. Ótimo. Porque se der problema, eu sou a culpada, né? Etc. Então, a Lívia é muito resolvida também, achei. E aí começou a discussão dos comentários sobre o uso do gel. Como é que faz, como é que não faz. Vale a pena, não vale a pena. E assim, eu que entendo. Bulhufas de unha, né? Já que a gente está com a especialista aqui. Vamos falar desse assunto. Então, gel é vida, é isso mesmo? Gel é vida. As meninas que falaram isso no comentário estão certas. Gel é vida, claro. É mesmo? Claro. Você procurando uma boa profissional, qualificada, com produtos de excelente qualidade, fazendo a manutenção em dia, gel é vida. É, ela falou sobre isso aqui, cara, né? Sem dúvida. Então, você acha que é isso mesmo em dia? Acho não, eu tenho certeza. Está escutando o pessoal agora? Certeza. Gel é vida. Lívia, aquele dia, falou, olha, estou falando para mim, hein? Sim, é. Ela disse assim, eu não sou manicure, não sou nada da estética. Ela faz dela. Faço em mim, mas para mim, é... Concordo plenamente com ela. Mas agora a gente tem aqui uma especialista, gente, né? E ela está confirmando aquilo que Lívia falou. Então, é isso mesmo. Já é uma filha. E quais são as grandes vantagens? Um abraço e um beijo no coração do meu amigo Tardelli Rodrigues, que está aqui acompanhando o nosso programa também, né? Sucesso. Marli Franco Silva, boa tarde. Muito orgulho dessa minha sobrinha. Ah, minha filha. E a Sheila Santos diz aqui, mulheres empoderadas, né? Olha, gente, eu também entendo nessa mulher, uma mulher empoderada, né? E aí, só fugindo rapidamente do assunto do gel, lembrei da palavra empoderada, lembrei dos feminismos da vida. Então, essa parada de mulher empoderada, esse papo de que tem que ter sovaco cabeludo para ser empoderada, isso é uma conversa, fiada, né? Ah, não, gente, vamos se depilar, né? Ficou bonitinho, uma mulher lisinha. Eu gosto muito também. E aliás, aqui nesse programa, o apresentador gosta de mulher, viu, pessoal? Tem programa por aí que o apresentador não pode gostar de mulher. Aqui nesse programa, eu gosto e minha mulher sabe disso. Às vezes eu falo isso, sorriu que o comentário, deixa a sua mulher saber disso. A minha mulher sabe disso, então quer que eu casei com ela? Eu não casei com o Janderson Muniz, meu amigão de turismo, né? Meu vizinho de Serra do Sandê, né? Eu casei com a mulher, pessoal, né? Então... Aqui nesse programa, o apresentador gosta de mulher. Aqui não gosta, eu respeito, né? Esse dia Raimundo até falou comigo que isso é um comentário homofóbico, né? Mas, Raimundo, meu irmão, eu não abro mão desse meu gosto, não. Então, Núbia, voltando aqui à questão da estética, empoderada, minha gente, na minha opinião. É isso, é a mulher que está aqui, olha, profissional, corre atrás. E ela falou um pouquinho aqui da questão de sou pai e sou mãe ao mesmo tempo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso também, que acaba sendo uma realidade de muitas mulheres hoje, né? E isso é um empoderamento fora do comum na minha concepção, né? E vamos, então, retornar ao gel, né? Qual é a grande expertise do gel? O que é isso? Parece que você leva mais tempo a fazer as unhas, então... A gente leva mais tempo, sim. Porém, é a praticidade do gel. O tempo que você vai ficar sem ir ao salão, o tempo corrido que a gente tem, né? Você não precisa ir toda semana no salão. Você fica com sua unha sem quebrar, com esmalte com brilho, bonita, e... Mas aí perde um pouco aquela papoterapia semanal, né? De toda semana, mas aí você segura a onda, né? Acumula mais tempo pra quando chegar... E aí quando chega lá... É, por exemplo, lá no salão, é manutenção, pé e depilação. Isso aí você vai ficar três horas comigo. Então, gente... Então tem que acumular conversa, né? Acumula. Se bem que se for todo dia, tem conversa pra três horas também, né? Ah, tem. Lá a gente tem assunto. Vamos falar um pouquinho sobre depilação, que eu acho que acaba sendo uma coisa interessante também, né? Aliás, gente, depilação que é uma parada que dizem que não é coisa de menino, né? Mas a rapaziada hoje está aderindo também à questão da depilação, né? Costas, peitoral, perna, é assim. Antigamente, Núria, os nadadores tinham esse hábito de se depilar, porque o corpo fica liso, então você desliza melhor na hora de nadar, né? Você pode reparar que os nadadores, eles são todos lisinhos, né? Não tem pelo, não tem nada. Não é porque o cara não tem barba, não, né? É porque ele é todo depilado, porque o cabelo, querendo ou não, um segundo faz diferença pra bater um recorde olímpico, esse negócio todo. Então os caras são lisos mesmo, acho até que passa vaselina naqueles homens, porque eles mergulham na água pra deslizar de vez mesmo. Mas independente de ser nadador ou não, parece que a rapaziada, os meninos também descobriram a importância da depilação. Eles fazem depilação, sim. Super natural. Orelha, nariz, barba, axila, peito, costas. Já foi tempo que o homem com H era um King Kong, hoje ele pode ser um camarada depilado de boa. Pode, sim, pode sim. Não há problema nenhum. Ouviram, rapazes? Aprendam essa, minha amiga Núria que tá por aqui hoje. Então não tem essa parada, ah, o cara é viadinho, porque você pode não gostar, minha gente. Mas eu acho até que a depilação, assim como você falou da questão das mulheres, tem uma pegada da própria higiene nessa questão. Com certeza. O suor, o odor. E os meninos passam por lá também? Passam por lá, atendo homens. Vamos falar então onde está localizado o espaço da minha amiga Núria Muniz. Vende seu peixe, aproveita. Isso. Rua Pedro Álvares Cabral, 393, Serra do Sambê, gente. Rua Pedro Álvares Cabral, 393, Serra do Sambê. Então deixa eu colocar aqui agora os pios nos is. Tem uma galera que acha que a rua José Miranda da Mota vai até a rampa de voo livre. Não vai não, minha gente. A José Miranda da Mota vai até a quadra da Serra do Sambê, ou até a minha searia de Carlinho. Até ali. De um lado é Marcio Nírio, do outro é Pedro Álvares Cabral. Beleza? E aí às vezes o cara mora lá na rampa e ele dá um endereço que o Rua José Miranda da Mota e fica um entregador, coitado, igual maluco, procurando o seu Joãozinho, que mora lá no alto. Então a Pedro Álvares Cabral é aquela que pensam que é José Miranda da Mota, à esquerda de quem está subindo a ladeira, né? Depois ali da quadra da Serra do Sambê. E lá, num lugarzinho muito charmoso, está a minha amiga Núbia recebendo a galera. Marcação, Núbia, como é que é isso? Marcação. Tem que agendar? Tem que agendar. Porque depende do procedimento, né? É. Você falou de três horas aí agora há pouco fazendo um atendimento. É, dependendo do atendimento a gente leva um tempo maior, outro, menores. Lá no Instagram tem WhatsApp. Vamos lá, minha gente, Instagram e Facebook, que agora é o canal de comunicação importante. Como é que acha você lá? Qual o endereço? Instagram Núbia Cristina Muniz, Facebook Núbia Muniz. Facebook Núbia Muniz, Instagram Núbia Cristina Muniz. Ainda tem esse Cristina no meio aí, né? Tem, tem. Que coisa chique. Vamos lá, vamos seguindo em frente aqui com a nossa conversa. Então, falamos da depilação, falamos da questão das unhas e voltemos para as unhas alongadas, né? Que eu acho que é importante, né? Meu amigo Júnior Fernandes, grande abraço para você, meu irmão. Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo seu carinho. E aí, como é que é esse lance? É tipo as unhas postiças, Núbia? Como é que é isso? Tem várias técnicas. Esse alongamento. É, fala um pouquinho para a gente dessa... Eu fico curioso, né? Me presta aqui a sua mão, né? Eu trabalho com a fibra de vidro. Hum, tá. É um alongamento, é um prolongamento da sua unha ou é uma capinha que vem por cima da unha e você... É um alongamento da minha unha com uma fibra. Ah, perfeito. E pensava que era tipo uma capinha que você colocava, assim, né? Não é uma capinha, é um... É uma fibrazinha que alonga junto com o gel. Vai colocando gel, etc, e tal. Então, esse tamanho você... Escolha a minha. O tamanho do cliente que você escolhe. Sim. Tem uma espécie de uma paleta, de uma tabelinha que faz assim, ó... Eu gosto de deixar o cliente bem à vontade em relação ao tamanho. Eu gosto. Modelo da unha, formato da unha. Uma pergunta que eu gosto de fazer também. A cor das unhas, né? Tem um pouco a ver com a personalidade também? Porque você, muitas vezes, é mulher com aquela unha vermelha, né, meu irmão? Aí no outro dia ela tá com a unha rosinha, com a beleza. Cara, ontem tinha alguma coisa diferente. No outro dia tá com a unha preta. Eu falei, rapaz, o que que houve nela? Aquela gente que só usa renda, né? Só um bem clarinho. Ai, hoje eu preciso usar um vermelho. Eu vi que a situação tá pedindo um vermelho, né? Tem um pouco de... Tipo a bandeira do corona aí, né? Tá rosto, tá vermelho, tá... É o dia. Isso aqui tá amarelo. É o dia. Depende também um pouco do astral da pessoa, a escolha dessas coisas. É claro que não é uma regra, né, gente? Mas tem um pouco disso, então, também, da personalidade estar refletida ali. Tem uma roupa, né? Tem dia que você quer usar branco. Tem dia que você quer usar preto. Tem dia que você quer usar estampado. E tem dia que fica duas horas olhando pro guarda-roupa e não consegue achar nada. Apesar das 297 peças que estão ali dentro. Gente, não tem uma roupa pra eu sair hoje. Eu não conheço ninguém assim. Aí eu olho pra dentro do guarda-roupa, né? Aí eu olho pra dentro do guarda-roupa e vejo aquele monte de vestido e falo assim... Como que não tem? E aí a esposa lá fala assim... Tá tudo horrível! Que dificuldade é ser mulher, gente. Aí você coloca um paletó, tá tudo certo. Quer acertar? Terra do preto. E encerrou o assunto. Mas a mulher com o preto também tem um pouco disso, né? Colocou assim meio que uma roupa preta. Isso tá meio resolvido também, né? Assim, com as vezes quando ela não consegue achar nada e vai naquele... Tem ali, ó... Tem um pouco disso também, né? Minha gente, estamos recebendo então aqui no nosso programa hoje, Núbia Muniz, né? Lá no espaço Núbia Muniz, lá na Serra do Sandê, né? E aí você pode encontrá-la nas redes sociais também pra fazer seu agendamento. E a gente falou aqui de... O meu amigo Butos tá rindo aqui, né? Certamente ele deve também ter se encontrado aqui nessa minha declaração, né? A mulher também tem o pretinho básico, diz aqui a minha amiga Elisângela. Então, Elisângela, a mulher também é salva pelo pretinho básico, né? Porque assim, comigo não tem esse negócio não, gente. Eu já até sei, né? Eu às vezes demoro um pouco escolhendo a gravata, porque eu mudo um pouco a cor da gravata, né? Aí eu levo ali um minutinho escolhendo se eu vou com a verde, com a vermelha, com a tal... Mas o terno preto é a camisa branca, né? Encerrou o seu assunto, não tenho o que pensar. Por isso que aí a mulher começa a brigar comigo. Flávio, o compromisso é seis horas, você não vai tomar banho não? Agora não. E aí quando ela começa a escolher a roupa, né? Aí que eu vou pro chuveiro. Porque eu sei que eu vou tomar banho, eu vou me arrumar. E ela já vai ter trocado o vestido pelo menos umas quatro vezes antes do décimo que ela vai sair, achando que está muito ruim. São maravilhosas as mulheres, rapaz. É impressionante, né? E tem dia que nem sai de casa. Ó, é melhor você ir sozinho, porque eu não encontrei nada aqui que estivesse me agradando pra te acompanhar. Vai embora. Mas cara, eu tô até agora te esperando. Ah, não, vai, vai. Aí daqui a pouco a amiga liga, né? Ah, Flávio chegou sozinho aqui. Não, eu não tenho condição de hoje não, porque não tem nada aqui. Aí a amiga do outro lado fala assim, é, amiga, eu também de vez em quando fico nessa. Não consigo achar nada que sirva em mim. Eliette Andrade Valadares. Abraço pra você, Eliette. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência também acompanhando aqui o nosso programa. Vamos falar de traumas também. Voltando à questão emocional. Nossa vida é formada de traumas também, Núbia. E cada um resolve a luz da sua carga emocional, né? E por todo momento nós sempre passamos, né? Por essas... Querendo ou não, em algum momento nós iremos passar por uma grande decepção, por um trauma forte. E se não passou, iremos passar por um momento, né? Receitinha que você dá, eu conheço um pouquinho da sua história. Receitinha que você deixa pra esses traumas que a gente sofre, sejam eles de ordem emocional, seja de perda, seja... O que que você... Como é que é... Como que você administra essas questões quando acontecem? Você pegar a sua fé, cada um tem a sua, né? E cuidar. Cuidar do seu emocional. Com terapia, se for necessário, né? Com os profissionais que estão aí justamente pra isso. E se for necessário medicação. Cada um precisa do que é necessário. E é isso. Os médicos estão aí pra isso. E o que eu percebo e sempre falo aí na condição de profissional de saúde, que a gente não pode ter receio de procurar essa ajuda, né? Sim. Eu percebo que ainda hoje nós ainda temos gente que tem... Existe um preconceito muito grande. Que tem gente que tem medo, que tem preconceito consigo mesmo, né? Sim, existe. O cara acha que o psicólogo é... É pra louco. É pra maluco. É pra maluco. E são os caras que ajudam a gente a organizar as ideias, né? Isso foi gerado, né? Psiquiatra é pra maluco. Médico é remédio, é pra maluco. Psicóloga é pra maluco. Gente, não é. Não é. Nós temos os nossos conflitos. E tem situações que sozinhos a gente não vai conseguir. Então, o que eu... Isso é experiência própria. Eu me apego na minha fé, no que eu acredito. Foi o que eu falei. Eu entro pra dentro do meu quarto. Eu fecho a minha porta. Eu dobro os meus joelhos. Porque eu acredito em Deus. E eu procuro ajuda. Eu faço as minhas terapias. Eu tenho a minha psicóloga. Se for necessário, eu tomo as minhas medicações. Se for necessário, procura um profissional qualificado. Que eles estão aí pra isso. Minha gente, o Val do Jaboque é um lugar que todo mundo em algum momento já passou, né? E pra quem não sabe o que é o Val do Jaboque, é lá naquele lugar, onde no relato bíblico diz que Jacó lutou com Deus. E Jacó era um sujeito tão forte que, nessa confusão lá, nessa briga com Deus, a confusão rufou a noite toda, né? E Deus queria ir embora e não conseguia ir porque Jacó não soltava ele. E aí, Deus teve que dar uma leve pancadinha na coxa de Jacó e ele ficou mancando pro resto da vida, né? Mas, em compensação, deixou uma bênção lá pra Jacó. Isso aconteceu no Val do Jaboque, né? E aí, por vezes, nós estamos nesse Val do Jaboque lutando contra os nossos problemas, né? E é importante saber que o Papai do Céu tá ali conosco e que nós temos profissionais pertinho da gente pra nos ajudar também. E assim, Núbia, eu gosto sempre de destacar pras pessoas que, assim como o alcoolismo é uma doença, e pra gente cuidar do alcoolismo a gente precisa reconhecer que precisa dessa ajuda e precisa reconhecer que tem essa dependência, né? Da questão do álcool. E não é vergonha pra ninguém, que é uma doença como outra qualquer. As confusões emocionais que nós temos também precisam ser assimiladas, aceitas, e vamos tratar disso. Ninguém tem vergonha de tratar a hipertensão, ninguém tem vergonha de tratar a diabetes, né? Então, precisa ter vergonha também de tratar as fragilidades emocionais que nós temos. Eu falei essa semana, a mente ela adoece, né? Igual o corpo, igual o órgão, igual o estômago adoece, Especialmente adoece, a gente tem que dar valor a isso. Reconhecer. Porque tem gente que não reconhece isso e deixa, vai deixando, deixando, deixando. E não tem nada a ver com crença, gente. Eu ouvi essa semana de uma pessoa, gente, como que pode, né? Ela é crente e aconteceu... Aí vem o rótulo, né? Olha só. Aquilo que a gente estava falando. É o rótulo. Ela é crente, né? E aconteceu isso. Gente, não tem nada a ver. Um empresário muito conhecido da nossa cidade, né? Anos atrás, ele tirou a vida. Um suicídio. E eu lembro que o comentário geralmente era esse, né? Era... Pô, mas o cara é rico, cara. Como é que pode? É porque a gente sempre procura uma desculpa, né? Isso. Gente, não tem nada a ver. Adoece, igual o estômago adoece, igual o fígado adoece, igual... Um membro do corpo adoece, a mente adoece. E a gente tem que começar a se atentar a isso. Dar valor e cuidar. Igual a gente cuida, a gente tem que cuidar da mente. Eu tenho cá comigo, e um abraço aí para o meu amigo Renato Melo, lá em Casimiro de Abreu, acompanhando o nosso programa. Eu tenho cá comigo que, além da questão da... Além da questão das... De depressão, né? Esses aspectos emocionais que nos atingem, nós temos também, Nubia, alguns starts, né? Algumas situações que acontecem na nossa vida, né? Que às vezes seria bom passar de longe em determinados momentos, né? Porque acabam startando a proximidade desses momentos depressivos, né? Sobretudo quem já se conhece, né? As pessoas precisam se policiar, se conhecer um pouco mais, né? Como é que você vê isso? São Paulo escreve lá que, como todos nós temos a tendência ao pecado, por conta da nossa natureza, ele diz, fugir da aparência do mal, né? E parece que na nossa saúde emocional, a gente precisa também fugir de alguns... De alguns... Alguns starts, algumas coisas que vão startar... Um caminho aí que pode resultar ali na frente numa tristeza, num problema emocional, etc. Como é que você vê isso? Tem situações que a gente pode evitar, assim, né? Talvez no início não, porque é uma primeira experiência, mas depois você já passa por alguns... É porque acaba dando sinais, né? A gente entra em determinadas situações que vão dando sinais, um, dois, três... E a pessoa ignora, às vezes? Ignora. E quando você vê, já foram dez sinais, você está atolado. E... Já era. Você fala agora há pouco de uma coisa interessante, você falou da experiência própria, e vamos falar de quem está do lado do sujeito que passa por questões emocionais, né? E eu lembro de alguns amigos que falam assim, rapaz, mas eu estava do lado dele ontem, cara, ele fez um negócio desse, eu não vi, eu não sabia, qual é a minha postura, qual é o meu comportamento, né? O que eu posso ajudar esse cara que de repente está fazendo um plano, está escolhendo para si uma despedida trágica? É muito complicado, é muito complicado. Porque tem, às vezes tem sinais, né? É porque, na verdade, a gente nunca espera que o pior vai acontecer. Por experiência própria, a gente estava tratando e... A verdade é que o pior a gente não esperava, a gente não aguardava pelo pior. Você não acha que a pessoa vai ter coragem? Não, jamais, jamais. E aí a gente tem que, teoricamente, achar sim que a pessoa vai ter coragem e proteger, né? É, infelizmente, infelizmente. Medicação, terapia, psiquiatra, mas o pior não, o pior não vai acontecer. E se resguardar. Minha gente, estamos recebendo hoje aqui, faltando oito minutinhos para as 17 horas, recebendo a minha amiga Núbia Muniz, que trabalha com a estética. E, às vezes, a estética Núbia, ela é muito cruel, como nós já falamos sobre isso aqui. A ditadura que ela impõe. E aí, vamos lá, né? Tem uma coisa, assim, interessante. A estética impõe uma ditadura. É claro que toda mulher quer ficar bonita. E aí tem que saber administrar isso também, né? Um pouco de, vamos ficar bonita, mas não vamos ser... É igual a tecnologia, né, cara? O celular é um negócio maravilhoso, mas você não pode deixar ele te dominar. É você que tem que dominar ele. A estética, acho que tem um pouco disso, né? É por aí? É, porque senão entra a vaidade, né? O excesso dela, né? Atrapalha também, né? Mas você lá não pode falar muito isso, porque você vende esse serviço, né? É, é. Senão eu vou deixar de vender meu produto, né? Como é que é isso, Dabir? Como é que você administra deixar as meninas com o emocional em dia, né? Para não estarem se cobrando o tempo todo, ah, não consigo, olha lá, aquela eu queria ser assim, etc e tal, né? Eu já tive a oportunidade de estar em porta de salão e quando tem uma fulana que sai, as outras olham assim, né? Aquela, aquele olhar de rabo de olho assim, né? Eu queria ser daquele jeito, eu não consigo, né? E não pode deixar isso para o coração, não pode deixar isso para a cabeça, né? Eu procuro sempre vender e fazer também o que eu vendo, né? Em mim, fazer. Não sei se eu não sei entender. Eu procuro fazer assim. O Zorra Total da TV Globo tinha aquela história da gordinha que era nutricionista, né? Aquela que falava, isso aí pode, isso aí não pode, né? Então, olha a gordinha, ela, né? E receitando, né? É mais ou menos isso, né? Como você vai vender um produto que você não... O médico fumando que fala assim, ó, o senhor não pode fumar. Isso aí, vai, eu não te perdi de cara. É por aí, assim. Caramba, é isso, gente. Bom, pessoal, deixa eu mandar um abraço aqui para a Jaqueline Souza. Boa tarde, Flávio. Me chamo Jaqueline. Essa entrevista com essa pessoa que está aí não poderia ter sido melhor escolha. uma ótima pessoa, hiper profissional, caráter, sem comentar, maravilhosa, que faz um trabalho lindo. Minha irmã. E mandou aqui para mim um coração, né? Que não é para mim, é para a Núbia, né? Mas pode ser para você. Então, Jaqueline, né? Jaqueline, que eu lembro dela dos tempos que a gente era adolescente. Um beijo, tchau, minha irmã. Jaqueline, eu lembro dela dos tempos de adolescente. Na Serra do Sambê. Que mulher bonita, hein, cara? Faz anos que não vejo a Núbia. Linda. Viu? Não, a gente apreciava quando ela passava na estrada. Então, eu era um desse, Jaqueline. Apreciava quando passava na estrada. E ela mandou um coração só. Não, pode ser para você. É um coração para mim todo dia. Coração, é dois, viu, pessoal? É um para mim e um para ela. Jaqueline, obrigado. Prazer ter você aqui com a gente. Bem-vinda. Annalice, boa tarde para você também. E a galera vai deixando aqui. Você promete responder todo mundo depois? Sim, respondo. Com calma e tranquilidade, né? Tem aqui uns dizeres aqui muito legais, né? João Batista, boa tarde para você. Ah, a Annalice mandou dois corações, ó. Valeu, Annalice. Obrigado. Núbia, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, né? Adriana Silvino, boa tarde. Show, né? Show é você que está nos acompanhando aí, viu? Muito obrigado pelo carinho. Ah, pam, 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 pam. Deixa eu ver se tem mais gente aqui. E aí as pessoas vão deixando aqui. Márcia Varela da Silva. E a tia. Bizinha. Ou talvez vizinha, não sei, né? Ah, é meu apelido. Ah, é seu apelido. Ah, e os segredos estão sendo descobertos aqui, né? Gente, desejo a você muito sucesso, você arrasa no que faz, uma grande profissional, né? É bacana, gente. É, Adriana Silvino mandou, ó, Adriana Silvino mandou dois beijinhos, né? Aquelas bocas bonitas que são utilizadas aqui no Facebook, né? E o Emotionzinho de coração, com três corações no Emotion. Ou seja, dois para ela e um para mim, mas pelo menos tem umzinho para mim, né? Valeu. Núbia, eu quero agradecer você por essa conversa aqui. Gente, Núbia está lá na Serra do Sambê. É sempre essa pessoa simpaticíssima, que nos recebe com muito carinho, né? E recebe a clientela. Aliás, como, de maneira geral, essas meninas que trabalham com estéticas, sabem se vender como ninguém, né, cara? Porque não tem um salão que eu chego, sei lá, para fazer qualquer coisa. Até porque eu entregava jornal. Comecei no jornalismo entregando jornal. E quando a gente entrava no salão, como que essas meninas nos recebem bem? Dá vontade de ir lá todo dia. Primeiro que é uma mulherada bonita lá dentro, né? E para mim, que aprecio, né? O sexo oposto, né? Sou um fã das mulheres sempre, né? Dá vontade de sair lá todo dia, né? E aí, repito, aqui nesse programa a gente aprecia as mulheres. Tem uns programas aí que não aprecia, não. E assim, você vê as despedidas, né? Amiga, você volta semana que vem, não sei o quê, tá, 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 tá. Dá vontade de a gente ir embora, ficar ali, né? De tanta simpatia, né? E é uma coisa bacana, aquele espontâneo, né? Não é diferente lá com a Nubia, lá na Serra do Sambê, na rua Pedro Colares. Álvares Cabral. Rua Pedro Colares é aqui, gente, do centro. Álvares Cabral, né? 3, 9, 3. 3, 9, 3. Pedro Álvares Cabral, 3, 9, 3. Serra do Sambê. Nubia está lá para o seu espaço e acolhe sempre a galera com muito carinho. Tem sempre um cafezinho, uma água gelada, né? E a papoterapia que me parece sempre ser uma especialidade da casa, né? E Nubia, foi um prazer grande receber você aqui, ouvi-la, né? E aí quando eu liguei para ela para convidá-la, né? Mandei a mensagem para ela. Eu pensei que você não ia me convidar, né? Estou vendo uma mulherada bonita ainda aí do seu programa, que não sei o quê, tal, tal, tal. Falei, não, calma que a seleção é grande. Inclusive tem outras meninas aí que eu preciso chamar ainda e não chamei, mas tá lá. Na seleção, que meu horário também, minha agenda é muito complicada, né? Eu, por exemplo, cheguei aqui hoje e a convidada já estava aqui na frente da rádio. Mas, Nubia, foi um prazer enorme receber você aqui. Bem-vinda. Tá, tá, obrigado pela segurança, tá, também, tá? Beijo grande para você. Tá, tá aqui na segurança da Nubia. A gente chega lá também, ela está fazendo a segurança da Nubia também lá na casa do salão. Sempre um cafezinho, uma agunha fresca. É verdade, né? E ainda tem... Como é o nome daquela cachorrinha bonita, pessoal? Mirela, né? Tem Mirela, né? Uma das cachorras mais bonitas da serra, né? Coisa linda, Mirela, a cadelinha da Nubia, né? Muito bonita a cachorra. As fotos que elas colocam juntas, né? Ah, rapaz, mas que mulherada bonita nessa foto, Nubia, Mirela. Mirela. Minha amiga e confidente. Olha só, olha aqui a Eliette entregando aqui a parada. Eliette, Miliette é minha amiga. Minha amiga e confidente. Amo. Nós vamos voltar a subir a rampa. Ele é eu e o Eliette, tá? É mesmo? Nós vamos encontrar com vocês. Certamente vocês vão encontrar por lá, né? Olha, mas eu estou mais leve e mais rápido, hein? Ah, é? Então vocês, por favor, se organizem para me acompanhar. Nubia maravilhosa, excelente profissional, amiga querida, escreveu aqui, Thaís e Cruz. Quem é essa? Thaís e minha amiga, nossa vizinha. Eu sei. Abraço, Thaís, tudo de bom. Gente, Nubia, por favor, nós poderíamos conversar até mais tarde, mas eu preciso encerrar o programa. Eu tenho até cliente. E eu quero, você também tem gente lá agendada, né? Certamente o nosso programa vai estar na resenha de hoje, da Papoterapia do Espaço no Rio de Janeiro. Vai, eu estava na semana toda. Maravilhoso isso, gente, sensacional. E, assim, abre espaço para você se despedir dos nossos ouvintes, dos nossos seguidores, das suas amigas que estão nos acompanhando, a família toda, a torcida organizada, tem de tudo aí, né? E muito obrigado por você, eu sei da sua agenda lotada, das suas ocupações, e você reservou essa tarde para estar aqui conosco. Muito obrigado, foi um prazer. Se despeça, dá o endereço de novo aí do Instagram, onde te encontra, né? E foi muito bom recebê-lo aqui. Muito obrigado. Obrigada, Flávio. Eu que agradeço. Obrigada, meninas, todos que nos ouviram, ficaram ligadinhas aí. A gente vem nessa divulgação aí desde sábado. As meninas que disponibilizaram um tempinho, né? Que estão aí na mídia acompanhando a gente, que estão na torcida sempre, que nos acompanham esse tempo todo. Obrigada a todas vocês. Obrigada a todo mundo que ficaram aí, online, acompanhando. E o endereço é Rua Pedro Alves Cabral, 393, Facebook Nube Muniz, Facebook, o Instagram é Nube Cristina Muniz, tá bom? Obrigada a todas, Flávio. Obrigada pelo convite, tá bom? Sucesso sempre. Espero que a gente se encontre aí pelas rampas. Vi que você estava em Maricá ontem, até logo conheço. Fiz outro em Maricá. Mas eu vou estar de volta também. Começamos em Tomasca. Ontem foi muito interessante. A nossa trilha ontem começou em Rio Bonito, passou em Saquarema, depois passou em Maricá, passamos por Tanguá e chegamos de novo em Rio Bonito. E só andamos 17 quilômetros, né? Só você ter uma ideia de como que o negócio é pertinho e fácil, né? Serra do Roncador, montanha topo do mundo. Depois chegamos para aquele almoço em Marilene, que é sempre maravilhoso lá em Tomasca. Beijo, inclusive, para minha amiga Marilene Pudinil, que sempre me recebem muito bem. Recebemos aqui minha amiga Núbia. Um prazer grande ouvir-la, né? Ouvir os seus relatos. E agradecer a ela e a todos que nos acompanharam até aqui. Muito obrigado pelo carinho. A Ana Almeida escreveu aqui. Parabéns, ótima profissional, né? Eu sei, realmente, você é top, diz aqui a Ana. Muito obrigado a todos pelo carinho, pelas ponderações que foram feitas aqui. Um beijo no coração de todos. Nossa entrevista daqui a pouco está disponível também no canal do YouTube. Para rapaziada que não tem Facebook, né? Que não pude acompanhar ou vai acompanhar depois, né? Tenho certeza que muita gente falou, Núbia, eu não pude ouvir, Núbia. Porque chegou lá em casa fulana para experimentar o sapato que eu tinha encomendado, né? E aí começa a papaterapia. E aí não pude ouvir, mas vai ouvir depois. Então, obrigado. A quem vai ouvir depois, que vai acompanhar depois. Galera que nos acompanha pela 1340, que chega em Itamboraí, São Gonçalo, Cachoeira, Tanguá, Rio Bonito, Maricaça, Quarema, né? Toda a nossa região aqui, beijo grande no coração. Muito obrigado pelo carinho de todos, né? Sônia Lima, que tem nome de jurada do show de calor do Silvio Santos. Sônia Lima está deixando aqui mais um coraçãozinho, dizendo excelente entrevista, excelente. A sua companhia do outro lado, Sônia, e demais amigos, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês. E a gente vai ficando por aqui. Beijo no coração. Papai do céu abençoe rico e abundantemente cada um. Núbia falou bastante de fé aqui hoje. E nesse momento que nós estamos atravessando, de pandemia, com uma série de problemas, essa parada da fé é extremamente importante, viu gente? Para superarmos esse momento, para podermos vencer os desafios. Então, que o Papai do céu nos abençoe muito. Tenham calma, tenham paciência. Esse momento vai passar. Eu acho até que já está passando. E que Deus nos abençoe sempre, rico e abundantemente. Valeu gente. Um beijo no coração. Se tudo der certo, eu volto amanhã às 3 horas. Se eu não aparecer, porque surgiu algum compromisso aí. E eu estou achando que está rascado. Isso acontecer amanhã, que eu tenho meio dia um encontro lá em Catimbau, cara. E aí está rascado. Eu demorar um pouquinho a chegar. Então é isso, galera. Valeu. Abraço grande. Tudo de bom. E a gente vai ficando por aqui com mais um programa Flávio Azevedo. Falou rapaziada. Beijo no coração de todos. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou o programa Flávio Azevedo. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Sacoarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itapuá.